Te tenho com a certeza de que você pode ir Te amo com a certeza de que irá lutar Pra gente ser Feliz, você surgiu e juntos Conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a sua história E me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca Somos dois A nossa liberdade é o que nos prende Ei Lá, 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 lá Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar Volta Que o nosso amor está acima das coisas Desse mundo Vai dizer que o tempo Não parou Naquele momento Eu espero por você O tempo que for Pra ficarmos juntos Mais uma vez Lá, 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 lá É, só mais uma vez Vamos juntos Te tenho com a certeza de que você pode ir Te amo com a certeza de que irá lutar Pra gente ser Feliz Você surgiu e juntos Conseguimos ir mais longe Você dividiu comigo a sua história E me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca Somos dois Yeah Pode ser que o tempo Não parou Naquele momento Eu espero por você Pra ficarmos juntos Mais uma vez Mais uma vez Não parou Naquele momento Eu espero por você Eu espero por você O tempo que for Nós vamos estar juntos Estar juntos Mais uma vez Eu espero por você Obrigado Senhoras e senhores Uma salva de palmas Para o senhor Arnaldo Antunes Se inscreva-se E se inscreva-se E se inscreva-se Obrigado.